Olá, seja bem-vindo ao Questão de Ordem, espaço aqui no AgroMais para discussão de projetos de lei, temas que estão trafegando pelo Congresso Nacional, também pela Esplanada dos Ministérios e outras ideias que podem se transformar em legislação que impactam no agronegócio brasileiro. Estamos recebendo hoje aqui o deputado Zé Vitor, que é do PL de Minas Gerais. Deputado, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, viu? Para falar um pouquinho desses projetos, dessas medidas provisórias, enfim, dessas legislações que estão tratando desse momento tão particular pelo qual nós estamos passando, de pandemia, de auxílio emergencial, de projetos específicos para o agricultor familiar e também um que passou nesta semana no Congresso Nacional, medida provisória que teve... O senhor foi relator, né? É, da 944. Que tratou especificamente do setor do agronegócio. O que passou e como ficou o texto final, que agora é lei, deputado? Exatamente. Agora, na verdade, isso segue para o Senado, para os ajustes finais, para a votação, mas acredito que, do modo em que passou na Câmara, sem nenhuma alteração no texto que nós propomos, eu acredito que ele segue com tranquilidade para a aprovação, sem nenhuma alteração significativa. O que é a medida provisória 944? Na medida provisória 944, criou-se o Programa Emergencial de Suporte ao Emprego. O que é isso? É um recurso, um volume de recurso considerável, de 40 bilhões, sendo que 34 bilhões é do Tesouro Nacional, os outros 6 bilhões dos bancos. Então, 34 mais 6, 40 bilhões para as empresas tomarem emprestado para pagar salário de funcionário. Esse é o plano desse programa que a medida provisória trazia. Acontece que o programa não estava rodando. A gente, nós estamos aí há quase 100 dias de programa, se não me engano, 90 dias de programa e muito pouco desses 40 bilhões chegou na mão do empresário. Essa é uma reclamação, tem sido geral em todos os setores. Exatamente. E partindo desse ponto, nós tentamos identificar quais gargalos, quais eram os nós, para desamarrar esses nós e garantir que o dinheiro chegasse de fato a quem precisa. Acho que a gente conseguiu dar passos importantes. Algumas alterações ali que eu julgo serem bem significativas, incluindo os produtores rurais, que não estavam atendidos nesse cardápio de programas que o governo apresentou. O produtor rural, ele não estava conseguindo ali se ver e tomar recursos para também pagar seus funcionários. Então, nós incluímos os produtores rurais numa grande articulação da Frente Parlamentar da Agropecuária, que, enfim, nós dialogamos com o Ministério da Economia, o Banco Central, o BNDES, e colocamos, incluímos o produtor rural, que agora faz parte desse programa e pode tomar recursos emprestados para pagar seus funcionários. Então, o processo se dá de que maneira? O produtor rural se coloca junto dos outros que estão buscando financiamento para esse momento difícil e, como o senhor falou, até agora muitos estão batendo na porta do banco e voltando. Pois é. Como é que vai ser daqui para frente? Isso. Quem fatura entre R$ 360 mil por ano a R$ 50 milhões, essa é uma mudança, antigamente era R$ 10 milhões, agora R$ 50 milhões por ano, ele pode recorrer ao banco, à instituição financeira que ele atualmente trabalha. Qualquer uma delas. Qualquer uma delas. E ele vai, então, buscar, tomar um recurso emprestado. O que é esse dinheiro? É um recurso que tem seis meses de carência mais 30 meses para pagar, total 36 meses, com juros de R$ 3,75 ao ano, que é um juro interessante para o momento. E ele pode pegar esse recurso para pagar até quatro meses de salário dos seus funcionários. E esses quatro meses, o funcionário pode receber até dois salários mínimos. É claro que se tiver alguém lá que ganha R$ 5 mil, você pode pegar para pagar dois salários e o restante o produtor completa. Mas, então, pagar até quatro salários, até dois salários mínimos de valor, e para quem fatura em R$ 360 mil, R$ 50 milhões, com carência de seis meses, mais 30 meses para pagar, com juros de R$ 3,75 ao ano. Eu acho que agora a gente precisa, eu percebo que as mudanças que nós fizemos, já tiramos muito aquelas exigências de certidões negativas, inclusive previdenciárias, embora ao mesmo tempo tenha tramitado uma PEC, que também retirou, então elas se somaram. Então, acho que melhorou bastante, o crédito está menos burocrático e mais democrático. Então, eu vejo que os empresários, e agora, sobretudo o produtor rural, pode ter esse benefício aí. Nas próximas semanas, acredito, ainda leva um tempo. A gente tem que entender que até o banco, as instituições financeiras, assimilarem tudo o que aconteceu, leva aí alguns, uns 10, 15 dias. Mas aí a gente espera que esse recurso já ajude as empresas e os produtores rurais num final de crise, final de pandemia, já numa transição para outro momento. Porque se imaginar quatro meses, vamos supor que ele toma esse recurso para pagar a folha de agosto. Pagaria agosto, setembro, outubro, novembro? A gente acredita que nesse momento a gente vai estar vivendo um novo tempo. Deputado, falando com os bancos, o senhor teve que fazer essa interlocução por causa da medida provisória como um todo, não só por causa do setor rural. Qual era a ligação dos bancos para não liberar esse dinheiro? Era só burocracia mesmo ou tinha alguma outra questão envolvida? Tião, tem uma coisa que eu percebi, que tinha uma obrigação. As empresas, elas tinham que processar a folha de pagamento no banco. Ou seja, só quem leva lá um arquivo todo mês, manda um arquivo todo mês para o banco, e o banco repassava o salário para os funcionários, só eles poderiam tomar esse recurso emprestado. Ela estava escrita na medida provisória. Eu acredito que esse era um dos grandes gargalos, além das certidões negativas, por quê? Se a gente imaginar que de 360 mil por mês de faturamento, desculpa, 360 mil por ano de faturamento, a 10 milhões, como era previsto antigamente, nós temos um universo de 1 milhão e meio de empresas. 1 milhão e 500 mil empresas no país. Sabe quantas processam folha no banco? 260 mil. O programa já nasceu limitado. Então, nós eliminamos essa obrigação da empresa processar a folha de pagamento do banco. O próprio empresário pode tomar o recurso e repassar agora para os funcionários. Então, tirou isso que era um entrave gigantesco, que abriu bem o leque. E esse era um dos principais pontos. A questão de certidão negativa também, nessa questão previdenciária, também era um grande entrave. Nós já retiramos. Então, agora tem uma questão. O programa não rodou também, porque muitos optaram por aquele outro programa, que era de redução da jornada de trabalho. Então, vou reduzir a jornada, o governo vai dar um apoio. Então, esse programa está acabando. Eu sinto que muita gente que estava aqui vai migrar para esse novo programa que nós acabamos de aprovar. Agora, deputado, o setor rural, o agronegócio como um todo, teve um primeiro trimestre positivo, apesar de tudo o que aconteceu. O indicativo para o segundo trimestre não é tão bom. E é justamente no momento em que o impacto, a partir da folha de agosto, como o senhor está falando, vai começar a aparecer. Também por isso que o senhor foi lá buscar o setor rural para estar coberto por essa possibilidade de buscar esse apoio? Exatamente. Já virou até clichê que o agro é que tem mantido o país de pé. Mas, e isso é uma verdade, mas de uma maneira muito injusta, o agro estava sendo deixado de lado no meio desse pacote de programas que existia aí. Eu lembro que, com uma conversa com o deputado Zé Marques, inclusive apresentou uma emenda solicitando que a gente incluísse os produtores rurais, isso numa reunião ali da Frente Parlamentar da Agropecuária, nós acatamos imediatamente, porque é justo, porque o setor tem feito os seus esforços e a gente percebe que agora não vai ser fácil para ninguém e nem para o setor rural. Não dá para a gente achar que nós estamos no mar de rosa. Então, é importante, nesse momento, a gente dar esse apoio para manter vivo o setor, manter forte, vibrante, para que a gente não deixe o país numa situação ainda mais delicada. Eu acho que é uma questão de justiça também. Veio aí o Plano Safra, eu acredito que um bom Plano Safra, a ministra Tereza Cristina, com a sua equipe e com o Ministério da Economia, conseguiram desenhar um bom Plano Safra, mas a gente precisa complementar tudo isso e entender que nós estamos no meio de uma pandemia. Então, além de manter a produção de pé, além de manter toda essa cadeia movimentando, a gente precisa também manter emprego. Então, por isso, esse programa vem, sem dúvida, se somar a tudo isso que a gente tem construído no país. Agora, deputado, além desse apoio ao produtor para que ele mantenha a sua empresa funcionando e o pagamento dos salários acontecendo, o produtor rural, o pequeno produtor, também tem agora uma possibilidade de proteção nesse pacote pandemia, vou chamar assim, que até agora não existia. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Alguns trabalhadores rurais, aqueles que estavam desempregados, o trabalhador mesmo, ele estava desempregado, ele faz jus ao auxílio... Os 600 reais, né? Ao auxílio emergencial. Mas agora está tramitando na casa uma proposta que... Eu não me recordo agora até por um descuido se a proposta é do deputado Zé Silva ou se ele é o relator da proposta, me confundi aqui agora, mas o meu xará, o Zé... Meu também. Pois é, o nosso xará, né? Tanto Zé, né, rapaz? E o Zé está relatando... Está, se não me engano, relatando esse projeto, que é um auxílio emergencial para o agricultor familiar num outro valor dos 600 reais. Você imagina que o agricultor familiar precisa se manter na atividade, enfim. E a gente... É um valor que é... Para manutenção mesmo dele na atividade. Sempre que o agricultor familiar vive uma situação diferente da cidade, né? Até imagine... E ele também não é o grande produtor, não. Exatamente. Ele não está no meio desse caminho. É isso. Então, nós estamos... Ele tem conduzido muito bem. Eu tenho certeza que vai ter um apoio praticamente unânime da casa, acertando com o governo para que seja algo viável, praticável, né? Para não ser apenas um plano para jogar para a plateia. E o Zé Silva é muito responsável. Está costurando tudo isso para apresentar um bom programa para o agricultor familiar. Isso deve acontecer nas próximas semanas. O senhor acredita que ainda nesse período de votações online que vai estar se tratando desse tema, até porque ele é emergencial, né? Exatamente. Tem meio que um acordo na Câmara, no Congresso, posso dizer, de tratar nesse momento apenas pautas que tiverem... Que não forem necessárias um debate muito amplo, muito profundo. Porque nós estamos vivendo um momento de guerra, por que não dizer assim, né? Então, a gente precisa de respostas ágeis. Então, esse programa é um que a gente consegue o consenso para poder votar, ou pelo menos ali sensibilizar a maioria para votar sem uma discussão mais acalorada, porque é de fato emergencial e os agricultores familiares merecem e precisam desse apoio, né? Agora, aproveitando, claro, da experiência do senhor e do contato que o senhor tem, tanto na frente parlamentar do agronegócio, como está acontecendo dentro do Congresso Nacional, o senhor falou, tem temas que precisam ser debatidos. Tem temas que não são tão consensuais. Tem temas que você tem que buscar votos. Ou nos partidos que não são tão identificados, ou até votos da oposição, para entrar no entendimento, por exemplo, lei do agro e outros assuntos que estão ali no Congresso Nacional, muitas vezes eles ficam parados por causa dessa falta de consenso, mas tem hora, houve agora a medida provisória, necessário fazer com que esse assunto tramite. O senhor acha que é um tema para já, para agora, reinício dos trabalhos, vou chamar de presenciais, ou ainda precisa amadurecer mais a matéria, como foi necessário fazer no período em que ela era uma medida provisória? Eu acredito que é imediato. É imediato, a gente precisa de uma resposta que cabe nesse momento. Quando você me fala de assuntos importantes que estão ali na gaveta aguardando uma votação, que nem sempre tem consenso, eu me recordo aqui, inclusive, por exemplo, do projeto da Lei Geral de Licenciamento Ambiental. Eu também queria chegar nela. Exatamente. Aliás, o presidente Rodrigo Maia disse que está tirando para a fila do agora nos próximos dias, não é isso? É extremamente importante. É claro que é um projeto que dificilmente vai ter um consenso, porque puxa um pouquinho para cá, puxa um pouquinho para lá, mas dentro da racionalidade, é claro que ninguém vai fazer algo que seja irracional. Eu tenho dito sempre isso, o que nós estamos buscando ali. Não é, enfim, talvez simplifique, mas não é flexibilizar nada. Nós estamos tentando racionalizar o processo de licenciamento ambiental. Já existem outras, tantas normas para quem está no campo seguir que não precisa do licenciamento nos exigir aquilo de novo. O Brasil já é referência no recolhimento e na correta destinação de embalagem de defensivos agrícolas. Bom, é isso que o licenciamento prevê. O licenciamento prevê a questão de aves de preservação permanente, reserva legal. Bom, isso não vai deixar de existir. Acontece que criar um procedimento, um rito burocrático para cobrar aquilo que nós já sabemos o que temos que fazer no campo não se justifica. Então, é isso da nossa parte do setor agro, está muito tranquilo e pronto para ser votado. Tinha alguns ajustes para fazer ali na questão da infraestrutura, das obras de infraestrutura, que algumas poderiam ser dispensadas do licenciamento, eu até concordo, outras precisariam de algum estudo melhor, mas tudo isso está no ponto de ser votado. E a gente precisa ter essa coragem de colocar esse projeto em votação e eu tenho certeza que se colocado em votação, o setor produtivo com muita responsabilidade, o setor produtivo eu digo aqui, desde o agro, do comércio, da indústria, todo mundo vai se mobilizar para mostrar que é importante porque é uma burocracia que precisa ser rompida. Em nenhum momento falar em dano ambiental, em facilitar, nada disso, nós não queremos facilitar nada disso, a gente só quer tornar mais simples esse procedimento que de fato não tem, não tem, tem alguns pontos que precisam ser melhorados. para lembrar que não é um tema que eu chamaria partidário, eu me lembro quando o presidente era o presidente Lula que ele falava da rãzinha que tinha, que apareceu uma rã que apareceu em algum lugar em determinado momento, ele usou, claro, que era uma alegoria, uma anedota para falar do assunto, mas eram também questões de licenciamento ambiental ligadas à burocracia e não à necessidade de preservação do meio ambiente. Exato, eu acho que nós amadurecemos muito e hoje uma empresa que vai aí conduzir, por exemplo, uma pavimentação, uma duplicação de uma rodovia, ela já tem uma expertise e ela já sabe quais ações ela precisa tomar, quais os programas ela precisa desenvolver e isso, essa responsabilidade, ao meu ver, pode ser repassado a ela com a obrigação dela cumprir aquilo que ela já sabe que tem que fazer porque os processos são semelhantes. Então, salvo numa área de extrema relevância, a gente poderia exigir alguns estudos ali, claro, ajustes, sem nenhuma dificuldade, mas não dá, por exemplo, para você, voltando ao setor agro, para uma propriedade que você está ali, imagina uma área do Cerrado, você está 30 anos ali cultivando naquela área e de repente você tem ali uma área de 800 hectares, vamos imaginar lá em Minas Gerais, 800 hectares plantado, de repente o seu negócio felizmente alcança o sucesso e você compra uma área do vizinho de 300 hectares. Quando você soma 800, pode 300 a ele, automaticamente é obrigado a fazer um estudo que se chama EIA RIM, um estudo de impacto ambiental caríssimo, demorado, para analisar os impactos que já estão consolidados, nós estamos ali há 30 anos. Então, o que a gente criou com isso? O meio ambiente ganhou em alguma coisa? Não, porque nós estamos ali já há 30 anos, enfim, toda a questão, toda a natureza já se organizou, a natureza já se organizou, e vamos fazer o que? Vamos só criar um reto burocrático que a gente já sabe que tem que devolver embalagem defensiva, que tem que destinar adequadamente embalagem de produtos oleosos, que o nosso posto de combustível tem que estar adaptado às normas, a gente já sabe e eu me lembro também, deputado, o prefeito da capital do seu estado, Alexandre Calil, em uma entrevista à Band, ele disse isso, ele era empreiteiro, 30 anos atrás fazia coisas que hoje eu olho e me arrependo, palavras do prefeito de Belo Horizonte, por quê? Porque não tinha naquele momento no empresário do setor, no caso dele da indústria, da construção civil, incorporado as necessidades que hoje ele vê como muito claras, e essa honestidade que ele tem, o setor agro também tem e outros setores da indústria também tem que talvez façam com que essa repetição de necessidades colocadas a determinado momento, hoje em dia, se mostram só repetitivas. Exatamente. Bom, a gente não pode culpar quantos programas existiam no passado de expansão da área de produção e as pessoas eram convidadas a ocuparem o cerrado e... Floresta Amazônica. Exatamente. Quantos hoje estão lá vivendo aí, foram convidados a estar, motivados a estar lá e hoje estão buscando lá, por exemplo, o direito de ter uma... Escrituração do seu terreno. Exatamente, do seu terreno e a gente está negando tudo isso e não acho justo. Bom, hoje o setor não quer esconder nada. Eu vejo o setor suproenergético, por exemplo, com uma tranquilidade enorme buscando soluções cada vez mais sustentáveis e essa defesa, essa valorização do meio ambiente faz parte do seu negócio e faz parte... É fundamental para as boas negociações, para as exportações, enfim, para as relações comerciais que eles têm aqui. Então, nós não temos nada a esconder, mas nós estamos muito maduros e muito conscientes. E esse ponto é fundamental, né, deputado? A gente teve na semana passada colocações de bancos internacionais, governos internacionais preocupadíssimos com a mensagem que o Brasil está passando muitas vezes, diferente da prática. A gente não precisa tomar cuidado só com o que faz, mas também como se comunica. É verdade, com certeza. E também aquilo que o Congresso Nacional aprova é inequivocamente uma forma de comunicação. É, com certeza. Sabe o que eu percebo? é que nós, no setor onde o agro está estabelecido, o diálogo está estabelecido e devidamente regularizado, o diálogo é muito tranquilo. Eu vou citar o exemplo da nossa Minas Gerais, de onde eu vim, né? Quando você percebe o quanto o setor cafeiro conversa bem com a comunidade, o quanto ele conversa bem com os órgãos ambientais, o quanto conversa bem com as organizações da sociedade civil, ali onde o setor está instalado, o diálogo é tranquilo. As coisas acontecem com muita naturalidade. Eu percebo que o agro tem essa capacidade de dialogar, de tocar tudo com muita tranquilidade. Agora, a gente precisa, como estava dizendo, vencer alguns mitos. Não dá para a gente não tratar nesse momento da regularização fundiária e deixar algumas pessoas, sobretudo na região da Amazônica, numa situação clandestina, entre aspas, esperar que eles cumpram alguma legislação, esperar que eles tomem conta da sua propriedade. Enfim, aí gera todo esse tumulto, essa revolta, e acaba parecendo que o Brasil é um mar de, enfim, um ponto de grandes dificuldades, onde o agro é irresponsável, passando uma imagem errada, nós não somos isso, nós não somos. Então, e o Brasil é muito mais, o Brasil é, de fato, uma potência agroambiental. Nós só ocupamos um lugar de destaque na produção porque nós aprendemos a viver e a respeitar muito bem o meio ambiente. A gente tem que tomar cuidado com essas duas mensagens, né, deputado? Ao mesmo tempo que não pode ser, não pode nada, também não pode tudo. Não pode, nem nada, nem tudo. A legislação está no meio disso, mas não pode passar a mensagem, então agora pode tudo. Porque também não é assim, porque há pessoas que não, infelizmente, não têm a mesma consciência que a maioria e que vão passar dos limites e aí a lei vai ter que ser aplicada e aí ele vai levantar a mão e fala, ué, mas não podia tudo? Não é assim, né? Eu lembro que na COP25, na conferência que nós tivemos em Madrid, nós tivemos essa preocupação de apresentar o verdadeiro agro-brasileiro. Eu tenho dito sempre que o agro-brasileiro é cada vez mais moderno, eficiente e sustentável. E isso é notório, né? A gente usa cada vez produtos agroquímicos cada vez mais modernos, com dosagens menores, são mais eficientes, mais seletivos, isso é um ponto positivo demais para o meio ambiente. A gente tem sistema de irrigação... Usa cada vez menos água, né? Cada vez menos água, um sistema de irrigação cada vez mais moderno, eficiente. Nós temos alcançado mais produtividade, porque a genética tem nos impulsionado. Agora, há poucas, um mês, acredito, a ministra Tereza lançou aí o programa de bioinsumos. Olha que gesto importante, o Brasil, que é uma grande potência agrícola, agropecuária, demonstrando, falou, nós temos uma política nacional de bioinsumos, contradizendo o que é tão fortemente colocado, que nós somos um... que a gente vende comidas envenenadas, produzindo... Nada disso. Nós temos um manejo integrado ali de pragas e doenças, que é exemplar, e nós temos a cada dia buscado produzir melhor. E o diálogo, se a gente se abrir ao diálogo e permitir... E eu percebo que o setor agro está muito disposto a dialogar, está muito disposto a mostrar verdadeiramente, sem nenhum radicalismo. Nós não temos o que esconder. E eu percebo que essa mensagem tem que chegar muito longe e repetindo, sem ser redundante, o Brasil se tornou uma potência, de fato, agroambiental. A gente utiliza bem os recursos naturais que nós temos e aqueles que ainda não fazem assim precisam ser bem orientados de fato para poder entrarem no eixo porque não é esse o Brasil que nós queremos, não é nesse Brasil que nós vivemos. Deputado, muito obrigado pela sua visita. Obrigado. Espaço aberto para que a gente trate dos assuntos de interesse do setor aqui no AgroMais. Espero recebê-lo de novo em outras oportunidades para falar de outros temas de interesse. Muito obrigado, estou sempre à disposição. Agradeço a oportunidade. Acho que a gente tem muita coisa boa para debater e construir juntos. Sem dúvida. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado a você também que esteve conosco em mais um espaço destinado a projetos de lei que estão em discussão, legislações que podem surgir. Excelência, questão de ordem, como eles dizem lá no complexo. Muito obrigado a você que esteve conosco e vai continuar porque aqui o AgroMais é 100% agroinformação. e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti